A Anfipa aqui no Congresso não debate alguns temas, não, ela debate todos os temas, todos os temas que são ligados a impostos, seja ele previdenciário, como agora no caso do Simples Nacional. A Anfipa é uma instituição que tem participado de uma forma ativa, não só na forma corporativista, que ela também defende, logicamente, a corporação, e é importante ser feito isso, mas as questões nacionais, as questões são importantes para o Brasil, para que nós possamos ter arrecadações com responsabilidade, mas existir, cobrar o que precisa ser cobrado, debater posicionamentos como essa de defesa ao Simples, que é um patrimônio para que se possa crescer as pequenas e médias empresas, que o pequeno empresário tem aquela vontade de empreender e muitas vezes ele sucumbe por tantas exigências que existem. Então eu, a minha definição da Anfipa é de coração, porque eu sou muitas vezes, eu sou contraponto da Anfipa, nós em reforma tributária temos discutido muitas coisas assim, de forma veementemente contrárias, porém é um bom debate, é uma entidade séria, é uma entidade de gente com muita profissionalismo, bons estudos, quer dizer, ela vem sempre equipada. Eu quando discuto com algumas entidades, eu sei que eu posso ir de qualquer jeito, quando eu vou discutir com a Anfipa eu tenho que ir muito bem estudar da matéria, porque senão eu passo vergonha. Então é uma entidade que a gente tem um carinho, um respeito muito grande e fundamental para o desenvolvimento dessa questão tributária no Brasil.